Oi para todos, eu sou o Daniel Cury, do Mr. Charuto. Eu tenho certeza que todo mundo já se perguntou, já ouviu essa resposta, essa pergunta, que é o seguinte. E se os charutos cubanos entrassem no mercado americano? Antes de tentar responder essa pergunta, que é o tema do nosso vídeo de hoje, eu queria agradecer muito ao José Roberto Gusmão pela ajuda e pela provocação. Porque ele me incentivou, de uma maneira até provocativa, a fazer esse vídeo, tratar desse tema, e me ajudou muito com as informações jurídicas a respeito das consequências da entrada do charuto, da possível entrada dos charutos cubanos no mercado americano, e tudo o que envolve, são vários aspectos que vocês vão ver, é uma questão muito complexa. E o conhecimento do Gusmão a respeito de, o conhecimento profissional, que ele é um advogado que trabalha com propriedade intelectual, ele tem um conhecimento sobre as marcas, sobre as patentes, sobre os direitos, e isso foi fundamental, a ajuda dele foi fundamental para criar o conteúdo desse vídeo. Uma outra coisa também que eu queria falar, antes de começar, é que eu vou compartilhar com vocês alguns fatos, eu vou fazer um monte de especulação, e eu vou emitir as minhas opiniões. E como qualquer outra opinião, a minha é passível de contestação, é passível de confrontação com ideias diferentes, opostas, complementares. E eu queria muito que vocês comentassem, que vocês não se acanhassem, colocassem a opinião de vocês, tornassem a opinião de vocês públicas e compartilhassem com a gente, porque como eu sempre falo, o projeto Mr. Charuto, o canal só tem sentido com a participação de vocês. Então, eu conto com todo mundo participando ainda mais nesse vídeo. Eu estou fumando aqui um Room 101 Fars, em Connecticut, um charuto perfeito para essa ocasião que eu estou tomando café, batendo papo com vocês e fumando, sem ficar prestando muita atenção no que eu estou sentindo, nem nada disso. Então, acho que vai ser um charuto perfeito para a ocasião. Então, vamos lá. Também acredito que todo mundo sabe que existem versões voltadas exclusivamente para o mercado americano dos tradicionais e consagrados charutos cubanos. Eu estou falando do Coiba, do Paragas, do Oil de Monterrey, A.J. Upman e todos os outros. Essas versões não cubanas são feitas, evidentemente, fora de Cuba, na República Dominicana, Nicarágua, nos outros lugares normais. Só que eles têm, existe uma situação curiosa, porque eles têm exatamente o mesmo nome, a mesma marca dos seus charutos cubanos, seus parentes cubanos originais. É uma situação curiosa, no mínimo, né? E essa situação foi causada por dois fatos históricos. Primeiro, a Revolução Cubana de 1959. E o segundo, há um embargo comercial imposto pelos Estados Unidos contra os produtos cubanos em 1962. Então, antes da gente entrar mais no cerne da questão, e para deixar todo mundo no mesmo nível de informação quando chegar esse momento, eu queria falar um pouquinho desses dois eventos históricos e como que eles afetaram os charutos cubanos em relação ao mercado americano. Em 1959, acontece a Revolução Cubana, onde o Fidel Castro tira do poder o Fulgêncio Batista, que mantinha uma relação comercial estreita com os Estados Unidos, uma relação mais do que comercial, na verdade. Mas isso permitiu aos Estados Unidos importar charutos prontos de Cuba e folhas de tabaco que eram usadas pelas empresas daqui na fabricação de charutos também. O Fidel Castro chegando ao poder, o que ele faz? Ele expropria todas as fábricas, as fazendas e as marcas dos seus legítimos donos e torna tudo uma propriedade do Estado. Esses donos, ou ex-donos a essa altura dos charutos cubanos, o que eles fazem? Eles se exilam em outros países. Eles escolheram primordialmente as Ilhas Canárias, Miami, aqui nos Estados Unidos, e a República Dominicana. E por lá começaram a tocar sua vida de uma forma que eles esperavam que o governo do Fidel Castro fosse muito curto, que eles poderiam voltar rapidamente para Cuba e continuar suas vidas, o que a gente sabe que não aconteceu. Mas mesmo tendo essa expectativa, eles começaram uma atividade de produzir charutos nesses lugares e tudo para gerarem renda e se manterem vivos. E tem uma história que eles acabaram depois tendo que vender essas suas marcas para outras empresas mais na frente, depois de 10, 15, 20 anos da Revolução Cubana. E tem uma história curiosa do dono da Oio de Monterrey, e o nome dele é Fernando Era, Fernando Palicio, que vendeu a marca Oio de Monterrey e Punch no leito de morte por uma bagatela naquela época. Então, foi uma situação que afetou imensamente esses produtores de charutos cubanos. O outro fato histórico que impede a chegada dos charutos e dos produtos de Cuba, que é o embargo de 1962, que o John Kennedy colocou contra os produtos de Cuba. Os Estados Unidos não compram nada que venha de Cuba. E tem também uma coisa interessante nessa assinatura do embargo, que eu cheguei a achar que era lenda, muita gente acha que era lenda, mas tem um vídeo no YouTube, vocês podem procurar pelo vídeo, vocês vão ver o próprio personagem falando sobre esse fato, que é o seguinte. O John Kennedy, num determinado dia de 1962, no fim da tarde, ligou para o... Era o porta-voz dele, era o assessor de imprensa, praticamente um porta-voz. O cara se chamava Pierre Salinger. Ligou para o Salinger e falou, olha, eu preciso que você faça um pedido de charutos para mim, mas é um pedido especial. Aí, o John Kennedy era um fumante de charutos, né? Aí, o Salinger perguntou para ele, mas o que tem de especial? Ele falou, eu preciso de mil charutos. Ele falou, ah, perfeitamente e tal. Amanhã eu olho para o senhor. Ele falou, não, eu preciso dos mil charutos até amanhã. O Salinger não podia dizer nada que não fosse sim senhor, né? Desligou o telefone e foi se virar, foi procurar os charutos. Quando ele chega na manhã do dia seguinte na Casa Branca, já tinha um recado para ele ir direto para o escritório oval que o presidente queria falar com ele. Quando ele chegou lá, o presidente pergunta para ele se ele conseguiu. Ele falou, ó, consegui, consegui 1.200 a Petit Upman, que era o charuto preferido do John Kennedy. Diz que o John Kennedy relaxou, abriu a gaveta, tirou umas folhas de papel, assinou e entregou para o próprio Salinger, que era o assessor de comunicação, e falou, torne público esse documento. Esse documento era o embargo comercial contra Cuba. Então, você vê que os políticos de charutos têm lá a sua intimidade, né? Com esse cenário histórico mais ou menos colocado, a gente pode começar a falar agora das versões não cubanas dos charutos cubanos. As marcas que são as marcas consagradas, que têm essas versões feitas para o mercado americano. E elas têm alguns donos hoje em dia. Não é uma pessoa, não é uma empresa que é dona de todas essas marcas. Está dividido. Como eu disse, usei como exemplo o Oil de Monterrey, algumas outras marcas também venderam das formas mais pessoais, mais singulares possíveis. Mas hoje em dia, duas empresas, grandes empresas americanas, são as detentoras das marcas. E eu vou falar para vocês aqui quais... As empresas, uma chama-se General Cigars, e a outra chama Altaris, ou Altadis. A General Cigars, ela é proprietária do Coiba, Oil de Monterrey, Punch, La Glória Cubana e Pardagas. A Altadis é proprietária do Monte Cristo, Romeu e Julieta e H. Aplen. Essas duas empresas... A coisa começa a ficar interessante aqui agora. Essas duas empresas são propriedades de empresas maiores multinacionais. E as duas... Cada empresa é propriedade de outra empresa. Então a coisa se ramifica em dois lados. A empresa... Existe uma empresa chamada Scandinavian Tobacco Group. Ela é proprietária da General Cigars. E essa Scandinavian, a sede dela em Copenhagen, na Dinamarca, ela foi fundada em 1961. A outra empresa grande, as partes mais altas dessa ramificação, chama-se Imperial Brands. E é proprietária da Altadis. Tá certo? Essa Imperial Brands, ela foi fundada em 1901. A sede dela é em Bristol, na Inglaterra. E além de ser proprietária da Altadis e, consequentemente, proprietária das marcas não cubanas de Monte Cristo, Romeu e Julieta e H. Aplen. A Imperial Brands é também proprietária da marca Davidoff e de uma outra grande empresa de charutos mundial chamada... Que se chama a Banus S.A. Exatamente essa empresa. A empresa que é responsável pela distribuição e comercialização do charuto cubano. Só que ela não é proprietária sozinha. Ela é proprietária... A Imperial Brands é proprietária de 50% da Banus S.A. Porque a outra metade é do governo cubano. Que é a proprietária sozinha da Cuba Tabacos. Que é responsável pela plantação e pela produção do charuto, a fabricação do charuto cubano. Então, vocês estão vendo que a coisa tem um certo... É interessante a arquitetura dessas propriedades. Então, resumindo... Eu vou colocar um slide aqui para todo mundo ficar com a informação bem clara. Existe a empresa chamada Scandinavian Tobacco Group. Ela é proprietária da General Cigars, que é proprietária da Coiba, Oil de Monterrey, Punch, La Glória Cubana e Pardagas, nas suas versões voltadas para o mercado americano. As versões não cubanas. Além de ser proprietária disso tudo, a Escandinávia também é dona de duas lojas de tabaco. Duas tabacarias aqui nos Estados Unidos, que são líderes de mercado em vendas online. Uma é a Cigar International e a outra a Thompson Cigars, que ela adquiriu dois anos atrás, em 2018. No outro lado, existe a Imperial Brands, que é proprietária de 50% da Banos SA, e proprietária da Altadios, que é uma empresa americana, assim como a General Cigars. Ela é proprietária também, consequentemente, da Monte Cristo, Romeo e Julieta e H. Apman. Além de ter também a sua rede de lojas de tabacarias aqui nos Estados Unidos, que uma delas é a JR, que é a maior comerciante online de charutos nos Estados Unidos, e a Casa de Monte Cristo, que são uns loungues, umas tabacarias super bem montadas, coisa muito, muito para a High Scale, para consumidores mais exigentes. E também proprietária da Tabacaleira de Garcia, que é uma fábrica de charutos na República Dominicana, que é considerada por alguns a maior fábrica do mundo de charutos. para tornar essa história ainda mais interessante, há duas semanas atrás, foi anunciada a venda da Imperial Cigars para duas empresas diferentes. Deixa eu ler o nome delas aqui. O valor da transação foi de 1.3 bilhão de dólares. A gente não sabe muito bem quem é oficina, não é muito bem, não foi divulgado o nome das pessoas ou dos grupos que estão por trás dessas duas empresas que acabaram de adquirir a Imperial Brands. Mas sabe-se, porque em novembro de 2019, foi divulgado no meio do charutos, na indústria do charutos, que uma empresa chinesa chamada, eu preciso ler o nome que eu não vou me lembrar, chamada Huabao, H-U-A-B-A-O, International, e estava interessada, estava em negociações com a Imperial Brands a respeito da possibilidade de comprá-la. Dizem que essa empresa é de um bilionário chinês e outros dizem que existe a participação do governo chinês. também, sendo da China, o governo que eles têm lá, as coisas, as informações não são muito claras e nem muito confiáveis, tá? Mas essa é a situação atual. Durante o anúncio da venda da Imperial Cigar, da Imperial Brands, para as duas empresas que a gente suspeita serem chinesas, foi anunciado que eles manteriam toda a administração e não mudariam a política da empresa, de investimentos, de produção e de tudo mais. Agora, isso faz a gente começar a pensar alguma coisa. Sabendo que a empresa que pode ser a real proprietária, nova proprietária da Imperial Brands, O Abau, ela já atua no mercado de cigarros comuns, cigarros tradicionais e de perfumes em toda a Ásia. Primeira pergunta que vem, eles vão começar, e já é algum movimento, já é alguma preparação dessas empresas para uma eventual abertura do mercado americano? Em 2015, houve um relaxamento da parte do governo americano em relação aos produtos cubanos. Nenhuma sinalização de que o embargo seria levantado, mas o governo de então, de 2015, permitiu que o cidadão americano fosse a Cuba e trouxesse de lá, legalmente, através da alfândega, sem problema nenhum, charutos e rum, mas em quantidades modestas para consumo próprio, nada com fins comerciais. Em 2017, o governo americano mudou e esse afrouxamento acabou imediatamente, tudo recrudeceu e ficou fechado como era antes. Mas essa movimentação nos grandes jogadores da indústria de tabaco deixam um ponto de interrogação no ar. E a gente pode começar a especular e começar a pensar quais seriam as consequências desses eventuais movimentos calculados aí das grandes empresas Scandinavian e agora Imperial Brand, que agora tem um novo proprietário. E se os cubanos entrarem no mercado americano? Seria o caos? Seria um transtorno tanto para o mercado americano, para os produtores que atualmente abastecem o mercado americano, como para os outros mercados consumidores de charutos cubanos? Existe um monte de questões que a gente pode tentar levantá-las e encontrar algumas respostas para elas. A primeira coisa que eu queria dizer é que os produtores de charutos não cubanos, não os das marcas, das versões não cubanas dos cubanos, mas em geral, dos charutos não cubanos que estão no mercado americano hoje. Eles, juntamente com os lojistas daqui dos Estados Unidos, eles tentam minimizar o impacto ao máximo. Evidentemente, eles estão protegendo o atual business deles, o negócio que eles têm hoje em dia, eles não querem demonstrar alguma fragilidade. Eles estimam que haveria um boom inicial de um grande consumo dos charutos cubanos, mas que depois que esse boom passasse, o próprio mercado se estabilizaria por si só, em torno de dando uma fatia de 10% desse mercado para os charutos cubanos. Eu não sei até que ponto isso é realista ou não é, eu acho que é uma colocação mesmo dia, um escudo que a indústria atual aqui, o pessoal que domina a indústria daqui, usa para minimizar um eventual impacto da entrada dos charutos aqui nos Estados Unidos. Mas tem uma coisa, 10% dos charutos consumidos nos Estados Unidos, parece pouco, mas é um número grandioso, porque a gente tem que pensar que aqui nos Estados Unidos são consumidos dois terços dos charutos produzidos no mundo. E aí, a gente pensa, imediatamente a gente pensa qual que seria o impacto desse número de charutos na indústria cubana, na capacidade de produção de Cuba e na capacidade de produção com qualidade de Cuba. Não estou dizendo que eles não tenham condição de suprir essa nova demanda e muito menos que eles não tenham qualidade e capacidade atualmente. Não é isso que eu estou levantando, tá? Eu só estou imaginando se Cuba seria afetada por essa nova demanda. Em 2015, quando houve esse relaxamento do governo americano em relação aos produtos cubanos, a Banos S.A. veio a público e imaginou ou cogitou que ela poderia ter até 70% do mercado americano de charutos, numa tentativa óbvia de se contrapor à ideia dos concorrentes que hoje abastecem o mercado americano, que, por seu lado, minimizam essa possível presença dos charutos cubanos aqui. Isso significaria, se a Banos S.A. tiver correta, significaria 90 milhões de charutos a mais que Cuba ou a Banos S.A. venderia exclusivamente para o mercado americano. É um número magnífico de charutos, 90 milhões de charutos, a não ser que eu esteja redondamente enganado, é um número que vai afetar qualquer indústria, em qualquer tempo, uma demanda imediata disso. Sabemos que Cuba tem, infelizmente, uma produção de tabaco limitada pela própria área do país, que é uma ilha, ela não tem para onde expandir. E aí levanto umas outras questões que não vêm ao caso nesse vídeo, mas vocês podem, melhor do que eu, eu acredito, fazerem a conexão dessas ponderações que eu estou fazendo com outros elementos que são jogados no ar a respeito dos charutos cubanos. Continuando a especulação de que os charutos entrem aqui, esses números sejam reais, ou a gente sabe que vai haver uma... o efeito vai ser grande, vai mudar alguma coisa na atual situação que existe, vem aquela pergunta, e o que aconteceria com os produtos, os mercados de menor capacidade de compra dos produtos cubanos, dos charutos cubanos? Será que eles seriam renegados a segundo plano? Será que já não são? E o preço mundial de charutos cubanos iria para a lua? Agora tem um novo jogador na história, tem um novo proprietário de 50% da Banos, que adquiriu essa participação através da compra da Imperial Brands. Então a gente já levanta uma outra questão. O que pode acontecer com charutos ultra premium? Os charutos que são de valor mais caro, os charutos mais elaborados, feitos pelos cubanos. Eles vão acabar com todas as fábricas americanas, voltadas para o mercado americano, do tipo Padron, Davidoff e outras que aprimam pela qualidade, já que esses mercados, os charutos primos de Cuba vão ter esse novo mercado americano, que é um mercado com poder aquisitivo enorme, comparável ou maior dos que atualmente consomem esse tipo de charuto cubano. São inúmeras perguntas e são respostas difíceis de serem dadas no atual momento dessa história, mas que valem a pena serem pelo menos pensadas nesse ponto. Eu, infelizmente, não posso responder essas perguntas, mas eu posso compartilhar com vocês a minha opinião, a minha experiência aqui. Eu queria começar falando que eu vou falar da minha experiência baseada na região onde eu moro. Eu moro no Nordeste do país e eu estou mais perto do Canadá do que de Miami, por exemplo. Onde também existe um enorme mercado relacionado aos charutos, os cubanos que emigraram estão vivendo lá, as inúmeras empresas estão lá e é um cenário muito mais rico, muito mais aquecido do que o cenário da região onde eu vivo ou do Texas, por exemplo, que também tem uma cena de charuto muito intensa, mas não se compara à da Flórida, principalmente da região de Miami, sul da Flórida todo. Tampa é uma cidade que não está no sul da Flórida, já está na costa do Golfo da Flórida, mas é a cidade charuto nos Estados Unidos. Então, ali é um cenário completamente diferente do meu. Eu estou numa determinada região que estou perto da divisa do estado de New Hampshire, onde é um estado que tem muita tradição com charutos. Então, é desse ambiente que eu vou falar. O que eu vejo aqui é o seguinte, existe sem dúvida nenhuma uma curiosidade a respeito dos charutos e uma vontade de se ter os charutos cubanos disponíveis aqui também. Curiosidade aos charutos cubanos, que eu estou querendo dizer. Mas existe também, por outro lado, um preconceito por parte dos fumantes, porque existe o preconceito político contra o regime, o atual regime cubano. Existe também uma posição do americano médio, que ele pratica essa posição em relação a tudo, não só os charutos, que é dar suporte a quem desenvolve alguma coisa com afinco, com dedicação e que desenvolve isso de uma forma que atenda ao mercado. É uma coisa legal da parte do americano, é uma fidelidade que ele tem a quem o serve, a quem vende e produz o produto que interessa a ele. E ele enxerga no produtor de charutos não cubanos, todo o empenho, a dificuldade que eles passaram para chegar onde eles estão. E hoje em dia, todo o trabalho deles em desenvolver novos blends, os que chegaram mais recentemente estão buscando trazer coisas novas para o mercado, valorizam o mercado e criam esse mercado que é riquíssimo, é incomparável com qualquer outro mercado em termos de variedade de opções que existem, de blends, de marca, de wrapper, de misturas de fumos vindo de diversos países da Ásia, da América do Sul, da América Central. Então, isso é muito significativo para o americano médio. Eu não acredito que ele vá abandonar esse charuto e se tornar um fumante exclusivo ou dar prioridade ao charuto cubano. Mas eu vejo também que o charuto cubano tem espaço de sobra no mercado americano. Quando eu falo desse preconceito, ele acaba se materializando no protecionismo, que é como eu disse, das lojas e dos produtores, a ponto de que um produtor de charutos, o cara é dono de tabacarias e dono de, acho que, três marcas diferentes de charutos, que são produzidos na América Central e em outros países do Caribe, que não Cuba, evidentemente. Em 2015, com essa flexibilização que houve por parte do governo americano em relação aos produtos de Cuba, ele viajou até Cuba e fez um diário de viagem, onde ele conta a experiência, tudo o que ele viu em Cuba a respeito dos charutos. E ele, em bom português, mete o pau nos charutos cubanos, de uma forma deselegante e de uma forma que eu vejo como difícil de acreditar. Ele diz que em Cuba não há nenhuma preocupação com o blend, que para ele todos os charutos têm qualquer fumo, não faz diferença qual fumo é usado, que ele não viu nenhum blender, não viu nenhuma pessoa responsável em pensar e em criar as receitas dos charutos. E que os fumos não são envelhecidos e, assim, ele acaba com os charutos cubanos. Isso teve uma repercussão, eu diria, negativa para ele, mas ele teve gente que o apoiou 100% e concordou com tudo que ele disse. Então, é bem a expressão do que o mercado, como que o mercado vai reagir a uma eventual entrada dos charutos aqui nos Estados Unidos. Mas não é a única categoria de resposta. Tem, por exemplo, a do Manuel Quesada. Ele, eu até fiz um review, talvez um mês atrás, de um dos charutos deles. E ele é, eu disse lá também no vídeo, ele é o proprietário da versão não cubana da marca Fonseca. E ele, atualmente ele produz com fumos de outros países, e ele tem uma posição bem mais amena, uma posição bem mais, de uma solução muito mais interessante do meu ponto de vista. que ele diz o seguinte, ele acha inevitável que um dia os charutos cubanos entrem nos Estados Unidos, e ele diz que ele vai ter um problema de negociação com a Banos S.A., porque ele é detentor da versão, da marca, dos direitos Fonseca no território americano. E ele imagina, ele queria ou quer que a solução seja, ou ele se torna o distribuidor dos Fonsecas de Cuba no mercado americano, exerça o direito de distribuir os cubanos, a versão cubana por aqui, ou que a Banos forneça para ele os fumos cubanos, para que ele possa fazê-los aqui, uma vez que ele é o proprietário da marca no mercado americano. É bem mais profícuo essa posição dele, do que uma posição de simplesmente rechaçar os charutos cubanos. Eu acho que é bem improvável que isso aconteça, sem uma guerra jurídica. Porque o americano, o tribunal para os americanos, é um lugar maravilhoso. Eles adoram fazer guerras nos tribunais, e processar uns aos outros, e dali levar vantagem. E é sobre isso que eu quero falar no próximo bloco, já dentro de dois cenários, quando, eventualmente, houver modificações no cenário político de Cuba. Vamos supor que o embargo foi suspenso. Para a Imperial Brands, está muito tranquilo, uma situação conveniente. Ela é detentora das versões não cubanas, e cubanas vai simplesmente colocar esses dois produtos, integrar os dois produtos, merge os dois, e vai vender no mercado americano o charuto cubano, sem problema nenhum, sem ser contestada de maneira nenhuma, já que ela detém o direito às duas versões. Mas e a Scandinavian Tabaco? Ela é detentora, por exemplo, do Monte Cristo. E a Banos S.A., consequentemente, a Imperial Brands, não vai poder entrar com o Monte Cristo aqui nos Estados Unidos, porque quem tem o direito à marca Monte Cristo aqui é a Scandinavian. Então, a Imperial e a Scandinavian vão para uma batalha jurídica, ou vão entrar num acordo, de alguma forma, dividir o mercado, não sei o que vai acontecer, uma vai comprar o direito da outra, o que vai acontecer com isso? Esse é o cenário que eu vejo uma guerra jurídica acontecendo. Agora, tem um outro lado também disso tudo, é o outro mercado, o mercado europeu. O mercado europeu, a Banos tem o direito a todas as marcas comercializar os produtos lá. Mas e se a Scandinavian quiser vender o Monte Cristo lá? Isso pode entrar na negociação também. A Scandinavian venderia o Monte Cristo versão não cubana no mercado onde ela não pode. Então, essa guerra jurídica pode acontecer aqui e também no mercado europeu, no mercado sul-americano, nos outros mercados, que essas duas empresas querem acessar, querem ter direito de vender seus produtos lá. Não acho, novamente, que iriam pelo lado da solução da Quesada, mas eu posso estar enganado. Agora, tem um outro dado para acabar de complicar ainda mais essa história. E quando e se o governo cubano cair, a Revolução Cubana for a não mais existir? O que vai acontecer? O Estado vai deixar de ser proprietário das empresas de tabaco. Essa empresa de tabaco, a empresa de distribuição, a parte de distribuição já é 50% da Imperial Brands. E como a Imperial Brands foi vendida, já é 50%, dizem, dos chineses. Como que vai ficar essa história? E os antigos proprietários e os herdeiros, na verdade, porque os proprietários provavelmente todos já morreram, mas e os herdeiros? Eles vão reclamar a propriedade dos seus antepassados, a marca, as fazendas e as fábricas. Isso vai ser direito de quem? Eu acho que aí viria uma outra batalha jurídica em relação a quem é o verdadeiro dono das fábricas que foram expropriadas em 1959. Pelo direito internacional, direito às leis internacionais, tem que se retornar a um antigo status quo, que significa que os herdeiros são, seriam os proprietários de todos os bens que foram expropriados no passado. Novamente, a Imperial leva direito, leva vantagem nessa história, tem uma situação bem mais tranquila do que a Escandinávia. Também não sei como que isso vai acontecer, porque a Imperial é a atual detentora dos direitos e já está ali, ela já faz parte do negócio de charutos cubanos. Então, todos os movimentos vão ser feitos pensando no benefício da Imperial, obviamente, que é a atual dona de 50% da distribuição. Agora, o que aconteceria com o Coíba e o Trinidad, por exemplo? Essas marcas não foram expropriadas de ninguém, elas foram criadas pelo governo cubano. E elas também têm versões dentro do mercado americano. Essas, segundo o direito, elas deveriam ser canceladas, essas marcas, porque elas não têm nenhuma... É uma apropriação de uma marca que existe em outro país. É como se alguém aqui nos Estados Unidos resolvesse fabricar uma palha de aço chamada Bombril. É uma marca regional, uma marca brasileira. Pode até ser que o dono da Bombril não seja uma empresa brasileira, e eu estou usando um exemplo que não cabe, mas tirando esse detalhe, que não é um detalhe, é mais ou menos essa situação. Ou então uma marca local do Brasil ser repetida aqui nos Estados Unidos e o dono dela aqui nos Estados Unidos ter a intenção de vender no Brasil. Não é permitido. Então a mesma coisa vai acontecer com a marca Coíba e com a marca Trinidad. Então é muito... Eu não trouxe meu canivete, eu vou ter problema para tirar essa benda. É muito complexo, é muito... Consegui. É muito... Difícil prever qual será o fim e qual será a solução encontrada para todas essas variáveis, todos esses interesses. Porque a gente tem aí grandes jogadores, é um poder financeiro muito grande por trás disso, é muita grana envolvida e muitas... Um movimento errado pode destruir uma empresa totalmente, pode destruir um setor dessa empresa, um investimento milionário vai ser perdido. E eu gosto de lembrar também que esses grandes movimentos vão afetar a nós, fumantes, que não temos participação nenhuma, não temos poder nenhum para decidir e para escolher qual caminho que deve ser seguido para esse ou para aquela questão. A gente vai, a gente consome, a gente é que sustenta esse mercado, a gente quer, na verdade, como enquanto fumantes, apenas esquecendo todos os interesses dos distribuidores, das lojas e dos promotores dessas lojas, apenas como fumante, que é o que a gente é, a gente quer fumar o melhor possível, a gente quer ter todas as opções disponíveis, quanto mais tiver melhor, quanto mais concorrência tiver no mercado, melhor para a gente. E aí vem uma pergunta muito legal, que quem colocou na mesa essa pergunta foi o José Roberto Guzmão, será que vai haver, se acabar o embargo, uma nova raça de charutos que vai misturar os fumos de todos os países? A gente pode ter um blend com fumos cubanos, fumos nicaragüenses, dominicanos e brasileiros, e talvez também da Ásia, de Sumatra, já imaginaram essa possibilidade? Como que seria interessante haver essa modificação no cenário dos charutos? Como que a gente seria beneficiado por isso? Mas até chegar nisso, tem tantos passos a serendades, e são passos tão difíceis de chegar a um termo de acordo entre as inúmeras partes envolvidas, que eu acho que provavelmente a gente não vai ver isso acontecer, a não ser que ocorra uma mudança muito drástica de direção, mas que seria muito legal, seria. Então, eu quero agradecer a todo mundo por terem assistido esse vídeo falatório que eu fiz hoje, não falei nada de um charuto, mas falei dois charutos, enfim. Espero que a gente tenha a oportunidade de nos encontrar novamente, e que até lá vocês fumem muito bem. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto